Música Deus te salve toda a Lapa Onde Deus foi reinado Pelo Respirador da Estrela Todos os reis foram guiados Todos os reis foram guiados A Zanzi podia ser Em volta da meia-noite Deus feliz ia nascer Deus te salve linda a Estrela Que clareia noite e dia Variou a Lapa Santa Navinado o rei Messias E aí E aí E aí E aí E aí O santíssimo sacramento, porque nesta embaixada, vou contar o nascimento 24 de dezembro. Da meia-noite pro dia, mãos ali se alegravam, e as campinas se floresciam, quando foi no 25, mais bonito ou lindo dia, alegrou-se o mundo inteiro. Foi nascido o E-Messias, bateu asas, cantou o gato, foi notícia que Deus deu. Menino Jesus nasceu. Menino Jesus nasceu, numa noite de Natal, numa cobra margedora, abastejada de animais. Tem que podia ter nascido, em mesóis de ouro fino, mas para dar exemplo para o mundo. Menino Jesus nasceu, pobre Deus menino. Seu colchão era de palha, travesseiro de capim. Como pode o rei do mundo, nascer tão pobre assim. Como tem o céu de alto, como tem o mar de fundo, como tem Deus lá no céu, e com o nosso rei do mundo. Como tem o céu de alto, como tem o mar de fundo, como tem o mar de fundo, como tem o mar de fundo. Como tem o mar de fundo, como tem o mar de fundo. Terminei minha saudação. Sausei meu bom pesar. O senhor me dá licença. Eu agora vou levantar. Só me dá licença. Só me dá licença. Só me dá licença. Pra saudar essa família. Pra vida não, essa rua. Fica aqui. Fica aqui só. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Ainda, saí da tos três reis. 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 E oi, 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 oi E oi, 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 oi E oi, 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 oi E oi, oi, oi E oi, 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 oi Amém. 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem fingido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Já fizemos a nossa prece, já fizemos a nossa prece, oi, barai. Amém. 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 Amém.